Vou pedir outra vez pra você ficar aqui Tudo aquilo que me fez, eu já esqueci Vou pedir outra vez pra você ficar aqui Tudo aquilo que me fez, eu já esqueci Eu prometo não brigar, coisas tão banais Pode crer, sem você, eu não vivo em paz Eu sofri por não saber, entender o seu amor Aprendi, tive medo de você não voltar para mim E vou pedir outra vez pra você ficar aqui Tudo aquilo que me fez, eu já esqueci Eu sofri por não saber, entender o seu amor Aprendi, tive medo de você não voltar para mim Vou pedir outra vez pra você ficar aqui Tudo aquilo que me fez, eu já esqueci Tudo aquilo que me fez, eu já esqueci Tudo aquilo que me fez, eu já esqueci